Música Acredite, é hora de vencer Essa força vem de dentro de você Você pode, até tocar o céu, se crer Acredite, que nenhum de nós Já nasceu com jeito pra super-herói Nossos sonhos, a gente que constrói É vencendo os limites Escalando fortaleza Conquistando o impossível pela fé É campeão, vencedor Meus atas, mas eu vou Campeão, vencedor Essa fé que te faz em parte, meu Que manda o teu valor Acredite, que nenhum de nós Já nasceu com jeito pra super-herói Nossos sonhos, a gente que constrói É vencendo os limites Escalando fortaleza Conquistando o impossível pela fé É campeão, vencedor 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 Obrigada.